Be, peço! A minina... Take it! Take it! Oh... Take it! Take it! Take it! A noina... Take it! Muito caro! Fumbado! O voado vindo! Eu fumbendo! Fumbiado! Eu fumbi um fumbum pobre! Ai que fumbi um vizigo! Assim o piso na garganta caminha e tava muito fumbi e que vinha fumbindo e com álcool e mother son vasfe Fuis suje le one e com ânase mu 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 mu… mu 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 mu… Ai quando otoo mandato estimare e papapu… pranare com a bi flesem e cinchinha sincretam e che voy e tenho más gemas merchants a pe FCC! infante, tudo perdendo a fut Beside, as cagugg zaczynam a guiaugulina! Tço mu 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 MU! MUM MU 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 INTO CARO! Acho que tá O governo? B Ninja Herz Ball? crawl baby girl Bolsonaro incred identity! Sim, sim da gasolina SÁ FHHHH FADA! As são como cocó, 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 cocó de agçeis de água, mas o pre, o pre, o pre... um preço! SÁ AMA SÁ, SÁ AMA, SÁ AMA SÁ AMA SÁ AMA SÁ AMA SÁ AMA SÁ AMA SÁ FÓ 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 FADA! SÁ FÓ FÓ, FÓ FÓ, FÓ FADO! Fonde